Música Olá pessoal, sou Bruno Palagani e aqui pela TV Cidadã estamos iniciando mais um programa Vida de Músico um programa que recebe, prestigia e divulga os músicos e os artistas alagoanas hoje vamos conhecer um pouco sobre carreira, trajetória e influências de um compositor, cantor, músico multi-instrumentista e também produtor e diretor musical seja muito bem-vindo, Jacques Seton É o mesmo jeito de te olhar um arrepio por lembrar do primeiro beijo, do primeiro cheiro de nós dois que na segunda-feira ficou tudo pra depois de tanto tempo eu continuo apaixonado por você não posso viver assim sabendo que nem tudo foi como a gente quis fazer só lembrar do que passou se foi passado com você de presente eu te prometo o meu futuro Quero viver de amor Quero viver de amor Enfim, quero dizer que amo Jaque Seton Jaque Seton Bruno Palacarino Música linda, meu irmão que tá maravilhoso você chegar no programa e abrir com uma canção tão linda, tão memórdica uma letra tão direcionada de onde vem essa música com o título Enfim, te amo Essa música, ela vem primeiramente, lógico da inspiração do meu relacionamento mas eu queria falar pras pessoas dos relacionamentos que continuam que continuam bem as besteirinhas que vai ter em todo relacionamento mas os relacionamentos que continuam bem e é uma homenagem que eu queria uma identificação das pessoas que tem um relacionamento que perdura, que tem que ser regada que é a minha o seu caso que é o meu caso que é a minha situação e dizer, com essa linguagem como se eu fosse o portador dessa mensagem pra um monte de casal que vive essa situação então, inspiração primeiramente sem ela a gente não faz nada e segundo eu queria que as pessoas a mensagem entendesse, né queria que as pessoas posso viver assim sabendo que nem tudo foi como a gente quis fazer às vezes não dá não dá, é verdade não bate só lembrar do que passou se foi passado com você ou seja se foi com você esse passado é que eu quero lembrar o que importa, né o resto eu não quero linda, velho linda muito imagina a emoção de quem recebeu essa música essa música eu fiz pra Kess que é minha companheira eu fiz essa música pra ela mas que acaba não sendo só dela, nem mais minha a música das pessoas das pessoas bacana Jacques Seton uma honra te receber aqui além de músico cantor multi-instrumentista compositor produtor e diretor musical como já falei na abertura do programa além de professor, né mas tudo isso começa de uma coisa chamada berço musical sim a partir disso, né por quê? porque Jacques Seton completa 20 anos de carreira esse ano e começou exatamente aos seus 12 anos de idade no palco tocando percussão com talvez a sua maior influência ou inspiração que é o seu pai Eliezer Seton sim, exatamente como é isso? 12 anos no palco rapaz? uma criança vamos ver como é que a gente organiza pra poder conversar pra poder conversar tudo isso então, o que acontece? sim, meu pai Eliezer Seton meu ídolo meu amigo minha primeira inspiração o que eu vi em casa desde pequeno era tudo com ele era ele tocando era ele cantando e a minha carreira ela vai começar aí como eu costumo falar cumprindo as etapas hierárquicas dos instrumentos de percussão na banda do meu pai depois que ele quando ele aquela história quando a gente fala quando eu me entendi por gente eu estava ali com 12 anos ele estava optando colocando a carreira também focando no forró direcionando direcionando isso lá no circo pirueta na praça cenibu era um bandão de forró deda pinóquio prego era um bandão e eu estava assistindo aquilo ali tudo e aí eu fui crescendo e fui entrando na banda do meu pai então não que exista diferença dos instrumentos mais difíceis ou não mas comecei ali triângulo subindo dentro do conjunto instrumental que a gente chama de forró pé de serra triângulo depois do triângulo fui para o Zabumba depois do Zabumba fui para o Pandeiro e isso o Ronaldson sempre estava na formação o Ronaldson é um excelente músico percucionista aqui do estado que em breve vai estar no programa também e você no pé dele e eu no pé dele e aí quando a banda era maior eu ainda não entrava mas ficava puxando na blusa dele e Ronaldson deixa eu tocar um pouquinho peraí rapaz peraí que negócio do pivete que está menino chateando aí quando foi um dia meu pai fez o show foi aí onde eu estreie digamos que aí que eu estreie no palco de fato era Rapial Ed SESC e aí com esses 12 anos eu puxando na camisa do Ronaldson você não quer tocar então agora você vai subir aí me deixou tocando eu digo mas rapaz não é nós dois não não somos nós dois não ele fez não você sozinho eu vou sair vai toque aí então aí entrei em vídeo disso essa história foi gravada então aí eu pisei no palco pela primeira vez já tocava violão desde pequeno mas comecei comecei com a percussão o violão nunca foi abandonado depois o violão volta é uma questão de 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 a gente pontuar é um momento realmente de responsabilidade mesmo né isso como músico foi esse momento marcante que foi no Sesc no Rapial do Sesc no Rapial do Sesc com 12 anos de idade com 12 anos de idade e daí pra frente não parei mais sempre tocando aí fui adquirindo a condição cada vez tentando me aprimorar mais e aí hoje eu tenho o orgulho de dizer que a direção musical do meu pai do meu ídolo ele deixa a direção dele ele deixa comigo lógico ele sabe muito bem sabe muito bem o que quer mas eu eu fico todo ancho todo orgulhoso de dizer que tenho a direção do meu pai quem assina sou eu coisa linda já muito bacana e merecidíssimo espero que sim eu você deu as boas-vindas eu quero agradecer já desde já pra mim é motivo de orgulho estar com o programa com essa pegada parabéns a você por essa por essa ideia e estar colocando os artistas aí dando esse espaço pra que as pessoas de Delagoso as pessoas do mundo tenham acesso ao saber o músico as influências a história por onde o cara passou e o parabéns pelo programa pela iniciativa estou feliz de estar aqui estou muito feliz isso aqui também é esse lugar esse lugar aqui é o Salão Nobre do Teatro Deodoro uma parceria que a gente está aqui com a Diteal certo agradecendo Sheila Maluf e Alexandre Holanda por poder nos conceder um espaço tão mágico né enérgico você quando chegou aqui disse rapaz que energia esse lugar é isso aqui uma coisa que é tão bacana né a nota tem uma coisa diferente aqui o instrumento soa a voz soa é aquela sala é aquele reverb que a gente procura nos plugins e às vezes não acha porque aqui é o natural bacana Jacques rapaz olha só a sua musicalidade me encanta muito por não só pela pegada mas expressividade que você tem certo o que você expressa com seu instrumento essa questão também dessa célula swingada que você tem que a gente vai falar já já que é a técnica setoniana né curiosidade demais de a gente apresentar isso mas poxa você como um músico curioso não podia ficar ah não vou ficar só aqui eu preciso saber eu preciso estudar música e aí o senhor fez o curso de licenciatura e finalizou isso em 2010 2010 entrei em 2004 2005 e aí finalizei em 2010 aquela coisa de tocar à noite também atrasou um pouquinho mas sempre com a compreensão mas sempre na atividade na atividade continuando tocando né continuando tocando ao mesmo tempo e lá você teve a oportunidade também de participar de uma oficina também de treinamento de vestibulantes né teve todo sim é como se fosse o estágio o estágio digamos o estágio na reta final do curso né foi colocado para a turma foi colocado para mim também capacitar os vestibulantes para o teste de aptidão ou seja uma coisa um ciclo que foi se fechando de uma forma muito bonita eu queria muito entrar na universidade eu tinha curiosidade de saber começar os acordes porque eu poderia tudo bem se eu tivesse informação de repente ler teoria musical enfim não eu queria eu queria na verdade eu fiz o meu primeiro vestibular foi para a direita aí graças que eu levei um e não entrei e não passei foi acho que não cheguei não fui nem para a segunda fase passei na primeira fase e aí nesse mesmo ano eu resolvi eu digo cara cara mas o que eu faço é música e lá tem as informações por que não fazer o vestibular para a música me dediquei e consegui passar concorrência acho que ainda continua é pesadinha a concorrência eu consegui entrar na universidade e o meu objetivo era exatamente esse era digamos que dar nome né cientificamente teoricamente e procurar saber como é que as coisas funcionavam já que tudo era muito empírico tudo era muito é muito na coisa prática eu queria um pouquinho de teoria para poder entender como é que funciona tipo cientificamente a história foi isso que eu fui buscar no curso encontrei isso e encontrei muito mais fica até a dica aqui porque às vezes na minha opinião as dúvidas ou então as colocações sobre o curso de música que não vale a pena cara você vai lá você consegue arrancar as coisas boas do curso o curso desde então licenciatura é para se formar é para formar o professor para graduar para ter o professor de música mas você pode tirar a parte prática você pode aprender e desenvolve uma outra cabeça que não é só da música tocada e cantada ou composta é tudo que circunda a música no sentido universal mesmo com as outras matérias que são pagas isso desenvolve é importante você valorizar isso valoriza e você abre os caminhos você não vai simplesmente só tocar ou só cantar ou só fazer parte de uma banda você acaba lógico que você tem outros meios para conseguir isso mas a universidade te ajuda a isso então fica aí a dica quem quiser vai fundo se quiser pegar essa parte da teoria da história da música da cultura da psicologia da educação em cima de música a história de tudo vale a pena para mim na minha opinião vale muito a pena e eu sou muito fiquei muito feliz com isso com essa formação me dá uma base legal muito bacana Jax queria ouvir daqui a pouquinho a gente vai conversar mais vamos mostrar um pouco mais das suas influências da sua trajetória belíssima trajetória musical que eu venho acompanhando que o Maceió que o alagoano que gosta de música boa que prestigia o artista também já conhece um pouco eu queria ouvir mais uma canção sua vamos fazer vamos fazer agora a música chama-se quem há de nos separar eu fui finalista agora do festival Encantos festival maravilhoso maravilhoso repercussão maravilhosa e eu tive das 170 quase 180 canções fui a peneira 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 fui até a final fiquei muito orgulhoso Luizinho levou Lara também ganhou André então ficamos muito bem representados e a experiência foi maravilhosa então deixa eu mostrar pra vocês a canção Quem Há de Nos Separar certo com essa canção nós vamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco certo fiquem ligadinhos daqui a pouquinho a gente volta com mais Vida de Músico e nosso convidado pra aula especial Jacques Seton vamos lá chama já pode? pode quando o destino e a vida resolvem se entrelaçar se passam por dois corações que hão de se encontrar e tudo o que já foi vivido as cores do que foi sofrido se apagam no olhar como será o teu beijo o teu jeito de me abraçar com som ou sem som ofereço o meu peito pra te alinhar se somos vida e destino quem há de nos separar é então que tudo ao redor fica lindo em condição de sonho acordado e tranquilo é então que tudo ao redor fica lindo com som ou sem som ou sem som ou sem som ou ofereço o meu peito pra te alinhar é então que tudo ao redor fica lindo com som ou sem som ou sem som ou sem som ou sem ser um condição de sonho acordado e tranquilo é então que tudo ao redor fica lindo Em condição de sonho acordado e tranquilo Música